Marata! Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, mas no vídeo de hoje eu estou com o cabelo todo cagado. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Mas assim, ele parece estar lindo, cabelinho saindo do salão, mas quando joga pra cá eu assusto. Mas tá, não é isso que eu vim dizer, né? O vídeo de hoje é o quê? Emily, essas unhas são suas? Emily, que unha maravilhosa, minha filha! Não, gente, não tenho nenhum nível de capacidade pra deixar as unhas todas do mesmo tamanho, entendeu? Já tentei ter unha grande natural, já, mas como a tecnologia desenvolveu uma unha que é minha porque eu pago, eu compro, eu divulgo, entendeu? Então ela é minha também, entendeu? Não importa se é natural, se é sintética, se é falsa ou se é fake. E ela fica linda, fica super natural. Então hoje eu vim mostrar pra vocês um dia de manutenção. A minha unha é acrílica, tá vendo? Inclusive tá quebrada aqui, porque assim, não sei o que eu fiz com essa mão, entendeu? Não sei o que aconteceu, não sei o que ocorreu, mas assim, quebrei a unha. Essa unha aqui, a última vez que eu fiz foi pra ir pra praia, então eu fiz... O quê? Uns 20 dias atrás? Mais ou menos isso. E tipo assim, ó, tá vendo? Ela já tá pedindo arrego, já tá pedindo socorro. Ela cresceu bastante, minha unha... Aqui não tá dando pra ver muita diferença do tamanho, entendeu? Mas ela cresceu bastante e quebrou essa daqui. E hoje eu vou mostrar pra vocês um dia de manutenção, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês o tamanho que eu escolher, o modelo, eu explico tudo certinho. Lembrando, minha mãe faz também. E a gente vai perguntar, a Emily, a partir de qual a idade? Então isso vai de cada um, entendeu? Eu acho que com o consentimento dos pais, a partir de 10 já pode. E a Emily deixa fraca a sua unha. Então, gente, por ser colada e tipo ter que passar todas aquelas maquininhas, não vai deixar mais forte do que ela era, entendeu? Mas como a minha unha, eu cuido dela bastante, eu faço a manutenção certinho de 15 a 20 dias, todas as vezes. E aí, tipo assim, ela fica normal, entendeu? Quando eu tiro, ela tá um pouquinho mais frágil, mas nada que me faça tipo unha de papel. Não, não é isso não. É porque tem gente que não sabe cuidar mesmo. Gente, ó, tô prontinha pra ir fazer a unha. Acabamos de chegar à Estúdio Class, que é onde a gente faz nossas garrinhas, entendeu? Chegamos, gente, porque tem que andar com a mão assim, né? Porque se você andar com a mão assim, a gente passa vergonha. Gente, estou com a maravilhosa. Ela não tá entendendo nada, entendeu? Eu só cheguei. Se você tem vergonha de aparecer, se você não soubesse também ir a pé, entendeu? E a feira é o quê? É a mão de fada. Lindas fadas bailarinas que vão de verdade. E arrumam as minhas garrinhas, Cristiane. Olha isso. Quebrou? Quebrou. Tá triste, né? Não. A gente conserta. Ela conserta, entendeu? Ela joga um pozinho mágico e disso daqui vai pra... Tô zoando. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. E a minha mãe tá esperando, né, mãe? Fazer as delas. Gente, eu juro que dá dó. A gente vai refazer todas elas, então a gente vai começar a tirar. Gente, o quê? Eu estou com um pouquinho de medo, porque esse vídeo, principalmente, é um vídeo mostrando a minha manutenção da unha. E é um vídeo meio que uma trollagem, entendeu? Porque o meu pai não gosta que eu passe os esmaltes fortes. Ele só deixa o preto mesmo, entendeu? De todo encher o saco. Agora, por exemplo, vermelho, laranja, ele não curte. E a unha que eu vou fazer tem detalhes. Muitos detalhes em laranja. Aquele laranja bem vivo. Laranja sem uou, entendeu? Eu quero ver a reação dele. Então acompanhem aí minha trajetória. Se esse vídeo foi postado, eu não morri. Tá? E aqui, ó, gente, tem todos esses modelos. Ah, o que eu faço é a bailarina, né? Isso. Olha que linda. Mas tem várias, vários modelos lindos. Minha mãe me imita, entendeu? Ela faz igual a minha. E olha a diferença dessa mão pra essa. Olha, gente, eu já vou fazer branca. Como é que é o nome desse branco? Leitoso. Leitoso. E a gente faz 2,5 o meu tamanho, né? Uhum, 2,5. Gente, a minha câmera tá bem suja, mas o que importa é que a unha tá linda, entendeu? Assim, com a câmera limpa. Olha isso, a minha unha tá muito linda, para. Olha. Nossa, eu vou fazer só branco agora. Invejosa. Não, invejosa nada. Eu falo que eu vou fazer bailarina, ela quer fazer bailarina. Eu falo que eu vou fazer branca, ela quer fazer branca. Gente, agora a gente tá fazendo decoração. Pode tirar? Onde? Olha. Aí tem que fazer um por um, esse daqui vai ser um quadriculado. Nossa, já dei todos os esporos falando que vai ter quadriculado na unha. Olha que incrível. Não. Gente, já estou com a mão finalizada, ainda não vou mostrar para vocês. E agora a gente vai fazer essa. Nossa, eu tô olhando, tipo, para a mão bonita e para a mão feia. É uma leve mudança, ok? Vamos fazer essa agora. Eu vou gravar para vocês também o passo a passo. Gente, eu falei para vocês que eu ia mostrar o passo a passo, mas não mostrei, entendeu? Olha aqui, que linda. Eu quero muito ver a reação do meu pai vendo a minha unha, entendeu? Ó, por enquanto tá branquinha, a gente fez tudo já. E aí agora vai começar a decoração, entendeu? Tô passando uma louca. Ninguém me avisa. Gente, última... Última vez que eu coloco, né? Ou não? E aí tá pronto. Você já tá pronto, querida? Quase. E o seu? Você gostou, mãe? Tá muito bem. Entendeu? Não tá nem ligando. Gente, acabei de sair do salão. Acabei que não mostrei para vocês o resultado lá, entendeu? Fala resultado em umas coisas, mas eu vou mostrar para vocês agora que eu tô em choque. Ficou muito lindo. E não vou finalizar o vídeo ainda, por quê? Porque eu quero mostrar para o meu pai, entendeu? Eu quero ver a reação dele. E se eu estiver gravando, a chance de eu morrer é bem menor. Então, eu vou fazer isso. Eu não estou tendo condição alguma com essa unha. Olha isso, Brasil. Olha a coisa mais linda do mundo. Tá linda. Mostra a sua mãe. Branquinha, princesinha, porque é que eu sou a maloca da família, entendeu? Né, mãe? Com certeza. Olha aí. Você gostou da minha? Gostou. Ah, ficou linda. Para. Eu tô muito indie. Cadê meu monster? Ela nunca vai entender isso. Já desisti. Mas é isso, entendeu? Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Gente. Ah, e mandem ideias de unhas também para mim fazer nas próximas vezes. No meu direct, lá do Instagram, que eu vou estar respondendo vocês. Quem falar que veio do YouTube, eu vou estar respondendo. É isso. Quando chegar em casa, eu mostro para o meu pai e vamos ver, né? Que vai dar. Gente, acabou de chegar em casa. Eu tô ansiosa. Deixa eu gravar e você esconde a unha. para ele não ver. Qual será o seu primeiro? Mas se eu não me mostrar, a sua vai ter que gravar a sua jacuna, ele vai ver a sua. Tá, tá, tá. Tá embaçado? Vem aqui da minha blusa. Vem. Vem, vem, vem. Eu te tabo no quarto. Viu, vamos? Bom dia, família. Bom dia? Nossa. Boa noite, família. O que você tá apontando, Manny? O que foi? Minha unha. Linda. Não tem um ponto de vermelho não, né? Então? Vem preto. Aí sim. Gostei. Que legal, que lindo. Tremeu na base. Olha que linda. Muito linda. Eu amei. Gostei, parabéns. Achou que fosse apanhar? Amei. Obrigada. Bom gosto, bom gosto. Gostei. A minha também foi mais bonita. Tchau. Olha a minha da minha mãe, pai. Mais bonita que a sua, ele. Vem que você falou aqui, mãe. Eu sabia. Eu te tato, pai. Eu te tato. A minha dela ficou mais linda. Linda. Eu te tato. Eu te tato, minha filha. Eu te tato. Então, gente, já que eu não morri, eu vou finalizar esse vídeo, entendeu? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Amém, família.